Quebra Quebra A arquitetura dessa criatura de quebra Requebrando a cintura só de travessura Quebra Quebra Ela Quem fala o baile, bala o show do alávio É ela Mandando um recado do alto do salto É ela É ela que deixa a frioção na escuta É ela quebra toda em mim desconcentra Diz que ela Quando sei que ela me quebra É ela A arquitetura dessa criatura de quebra Ela Mandando um recado do alto do salto É ela É ela Eu disse Ela Quem fala o baile, bala o show do alávio É ela Mandando um recado do alto do salto É ela Ela é A minha vida Minha casa Minha cama Minha cama Minha turma 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 Faça a minha cama Vem comigo Quebra Quebra A arquitetura dessa criatura Me quebra Me quebrando a cintura Só de travessura Quebra Quebra Ela Quem bala é o pai Que balança o balaio É ela Mandando o recado Do moto, do salto É ela Ela Tchu 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 Y E Tchu E Amém.